Boa noite. Obrigado a todos já em série por terem vindo. Olha, está acontecendo uma coisa estranha aqui com o microfone. Ah, é aí. É isso, é que... Achei que era por causa do ser mexicano. Minha barriga, era fome. Está começando a passar coisas estranhas. Bom, primeiro, agradecer muito, primeiro acompanhar as letras, que já publicou todos os meus livros. Agradecer também ao tradutor, o Sérgio Molina, que está por aqui, não sei onde, aí. Oi, Sérgio. Ele fez um trabalho fantástico com o livro, que não foi fácil, porque uma das questões importantes do livro é que ele está escrito em diferentes registros do espanhol. Ele está escrito não só no espanhol do México, ele faz uma mistura com o espanhol que se fala na Catalunha, em particular em Barcelona, e também com o espanhol dos argentinos, tem vários personagens argentinos, e também do espanhol que falam diferentes tipos de imigrantes em Barcelona, italianos, paquistaneses, chineses. É um romance transnacional, ainda que isso só é muito feio, mas tenta não ficar nas fronteiras do que é uma literatura mexicana. Então, o trabalho de tradução foi muito complicado, e acho que o Sérgio o encontrou até porque ele fez um percurso parecido. Ele é meio argentino, não sei se também pode ser dito aqui ou não. E ele morou em Barcelona também por um tempo, então ela era a pessoa perfeita para fazer essa tradução. Agradecer também a Vanessa, que foi minha editora há uns tempos, de dois livros na companhia, e que a gente só consegue se ver quando eu publico um livro, então tenho que continuar escrevendo para te encontrar. Muito obrigado, Vanessa. E a Andrea, escritora admirada, que eu pedi para você estar aqui, e obrigado por aceitar. Então, a questão etobirográfica, na verdade, é uma brincadeira no livro, é uma brincadeira séria. E o que acontece é que, eu acho que nos últimos 20 anos, desde o meu ponto de vista, e particularmente no contexto da literatura em espanhol, houve um abuso, eu acho, um exagero de publicações da autoficção e da literatura autobiográfica. E, ao redor dessas publicações, tinha sempre um discurso de que aquilo era mais autêntico, mais verdadeiro. E se, de por si, já a ficção estava cada vez mais perdendo o lugar que tem na sociedade, por causa de que hoje vivemos numa visão totalmente pragmática, que foi imposta pelo neoliberalismo. E, então, a ficção é uma coisa que, de repente, parecia que ninguém se interessava porque não servia para nada. Ficção para que serve? O que eu posso tirar da ficção? Como eu posso aproveitar? O que eu ganho lendo ficção? E o que acontecia com a literatura autobiográfica é que tinha um discurso falando, olha, isso pode... um discurso muito ingênuo, eu acho, que é, isso pode ser útil porque aconteceu realmente para uma pessoa e você pode aprender disso. E era quase muito perto da autossuperação, da literatura... Se chama autossuperação? Como se diz? Autoajuda. Essa ideia de você vai aprender uma coisa que você pode aplicar na vida. Mas, na verdade, toda autobiografia, toda literatura autobiográfica é uma mistificação. Ou seja, já tem que utilizar as estratégias narrativas da ficção. E isso é um processo que fica muito perto da ficção, na verdade. E, de repente, eu comecei a me perguntar quem ficava mais exposto. Aquele que escreve ficção? E, ao escrever ficção, teoricamente, sem falar da própria vida, acaba de outro jeito, muito mais profundo, mostrando o que você é? Você fica muito mais vulnerável, frágil, porque você nem percebe o que você colocou nesse livro, nessa ficção, ou aquele que vai utilizar a própria vida, as próprias experiências, vai selecionar delas aquelas que ficam bem e vai deixar fora outras que incomodam, que não transmitem a ideia que ele quer para esse livro, etc. Então, essa discussão está na origem da escrita de Ninguém Precisa Acreditar Em Mim. Então, tem uma questão teórica, desculpa que vou ficar chato por um minuto, que é o chamado pacto, a palavra pacto existe em português, sim, pacto autobiográfico, que o Filipe Legen, um teórico francês, fala que o pacto autobiográfico é a promessa de veracidade. Ou seja, o cara que escreve a autobiografia, desde Rousseau, ele fala, eu vou falar a verdade e vou te pedir acreditar em mim. E esse é o pacto, eu conto a verdade e você acredita em mim. E o título do livro, de fato, está tentando parodiar essa promessa. Então, ninguém precisa acreditar em mim, que é a proposta contrária. Lógico que, para parodiar isso, eu tinha que utilizar meu nome. E o personagem, um tal Juan Pablo Villalobos, é uma casualidade, ele é mexicano, ele estudou literatura, ele vai para morar em Barcelona para fazer um doutorado, e até aí acabaram as questões autobiográficas. A partir daí, o romance tenta responder uma pergunta que é especulativa. Toda ficção é especulativa. A ficção tenta responder a pergunta que passaria se... Que passaria se uma pessoa acorda um dia e virou um insecto? Nesse caso, desse romance, a pergunta que tem a ver com autoficção muda um pouco, e é o que tivesse acontecido se... No caso, a pergunta é o que tivesse acontecido se, quando eu fui morar em Barcelona, uma rede criminosa tivesse-me extorsionado para trabalhar para eles. o que tivesse acontecido. E, a partir daí, então, entram esses dois mundos aparentemente inconexos. O mundo acadêmico, o mundo intelectual, o mundo literário, que é o mundo ao qual pertence Juan Pablo. Ele é um aspirante escritor, ele está fazendo um doutorado, ele fala de literatura o tempo todo, etc. E o mundo criminal, o mundo de uma rede internacional que, não vou falar para não estragar a leitura, que vai extorsionar Juan Pablo para ele fazer umas coisas em Barcelona. E aí, então, o enredo vai ficando cada vez mais absurdo, cada vez mais inverossímil. Daí que a questão é não acreditar no que acontece. E sempre utilizando o meu nome e algumas questões biográficas que coincidem, a idade, a trajetória vital, etc. E tem um personagem que é a mãe do Juan Pablo, que aí teve um grande problema, porque o romance tem quatro narradores, e um deles é o Juan Pablo, o outro é uma namorada do Juan Pablo, e, na verdade, os dois personagens sou eu, por exemplo, a Valentina. E depois tem a mãe e o primo que mandam as cartas. E as cartas da mãe deixam uma imagem muito ridícula dessa mulher, uma mulher profundamente classista, racista, muito desagradável. Aí, quando eu percebi que o personagem estava virando isso, eu pensei, se estou utilizando o meu nome, coitada da minha mãe, as tias, as amigas, todo mundo vai tirar sarro dela. Aí fiquei muito preocupado, e, então, mudei o nome do personagem. Pensei, não posso fazer isso para a minha mãe. Aí eu mudei o nome, e o personagem, durante uns dias, não foi o Juan Pablo. E, lógico, depois de uns dias, percebi que toda a brincadeira da paródia da autoficção e da paródia das literaturas autobiográficas não funcionava se eu tirava o meu nome. Então, o que eu fiz? Liguei para a minha mãe. Liguei para a minha mãe, ligação Barcelona-México. Cada vez que eu falo México, é assim, um gol do México. Bom, pessoal, acabou, então. Obrigada. Porque vai ir nos pênaltis, então, eu tenho que falar muito. Daí, liguei para ela e falei, Oi, mãe, tudo bem? Escuta, estou escrevendo um romance, utilizo o meu nome, é ficção, não tem nada a ver. Por favor, não pense que isso aconteceu na realidade e tal. Pode ficar tranquila. Não estou envolvido com o tráfico. Não sofri todas essas coisas, etc. Mas o que acontece é que tem um personagem que é a mãe do Juan Pablo. Não é você. E aí expliquei como era a personagem e que estava preocupado com que ela se sentisse magoada. E aí perguntei o que ela achava. Estava pedindo autorização. Aí houve um silêncio, uns segundos, muito tenso. Aí ela primeiro mentiu. Ela falou, Você sabe que eu gosto muito do que você escreve. mentira, não é? Aí a segunda coisa que ela falou, que foi a verdade, foi, bom, é o que acontece se você tem um filho que é escritor. Foi tipo, vou fazer o quê? Fazer o quê? E, lógico, quando você utiliza esses personagens, tem alguns personagens que estão inspirados, pessoas da família, etc., aí entra num território perigoso, que é a questão do honor da pessoa, do prestígio, etc. Eu queria pegar um gancho sobre a questão da família, que foi uma das coisas que eu pensei em todos os seus livros. As perguntas vêm sempre para as questões políticas, do narcotráfico, normalmente gira em torno desses dois modos que são importantes. Mas a família está em todos os livros, de algum modo. E eu penso que se tem um tema que tem um viés ali bastante surrealista é a família, porque família é uma... é uma baixaria. É boa, mas também é. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa coisa, porque isso está na sua obra, não é? Não tinha pensado nisso, e é verdade. E vou levar para o analista próxima semana, depois do jogo. Eu vou te contar um episódio para soltar. Então, minha mãe me ligou semana passada, falou, eu não sei, não estou bem, não estou comendo bem, acho que estou com alguma questão e tal. talvez eu esteja com um princípio de anorexia. Eu falei, vamos monitorar e tal. Isso num dia. No dia seguinte, ela me ligou e falou assim, você não sabe, eu estava assando um cupim e eu distraí, e o cupim queimou. Eu falei, bom, com qual das duas informações que eu fico? Porque, para quem está com um princípio de anorexia, está assando um cupim no dia seguinte. Então, assim, uma realidade pura, pode ser de fato que, agora que você colocou, que o grande tema, no fundo, dos meus livros seja a família. Na festa no Covil, estava a questão do pai e o filho sozinhos, a ausência da mãe, no ser vivéssemos, é mais claro, aquela grande família, sete irmãos, pai e mãe, pai que xinga o tempo todo, lá no México. Aí, terceiro livro, também tem a história de uma família, também com o pai, nesse caso, o pai ausente, e aqui tem a questão de como a família pode estragar a sua vida de um jeito totalmente absurdo, porque todo o enredo, não estou fazendo spoiler, porque isso acontece muito no começo, todo o enredo começa quando um primo do Juan Pablo, antes de ele ir para a Barcelona, fala, escuta, quero te apresentar meus sócios, que eles estão fazendo um negócio muito legal lá em Barcelona, e vou te colocar em contato com eles, porque com essa bolsa que você conseguiu, você vai morrer de fome lá na Europa, então vou te pôr em contato com esses caras, que são a cara, eles só têm projeto grande e tal, lógico, aí tudo sai mal. E esse primo existe, meu primo, ela existe, ela era um cara que já com 10 anos, ele estava fazendo projeto de clube de golfe, e construindo uma pista para um aeroporto, era tudo imaginação, lógico, e é um personagem muito exagerado, mas, ao mesmo tempo, muito realista, ou seja, provavelmente, dentro de todos esses perpêntos de personagens que tem no romance, ele seja o mais realista, e não só porque é parecido com o meu primo, é um personagem muito comum no México, e eu acho que na América Latina toda. o meu primo? Você não ligou para o seu primo? Não. O meu primo, na verdade, eu estava preocupado de ele ler o livro, mas, como ele não lê, eu achei, não, ele nem vai saber, não vai ficar sabendo, mas, aí, o dia do lançamento, em Guadalajara, quando eu fui lançar o livro, eu pensei, putz, vamos ver se ele vem, e, aí, de repente, não por ele ler o livro, na conversa, ele já ia perceber alguma coisa, mas ele não o vejo, e veio o irmão dele, aí houve um momento maravilhoso desse, onde a realidade supera a ficção, quando o irmão dele chegou para firmar o livro e falou, ó, o meu irmão não pode vir, pediu para eu te falar, que ela queria muito vir, desculpa, mas é que ela tinha uma reunião de negócios muito importante. Juro, eu quase ri na cara dela, eu falei, tipo, não acredito. É assim, no final das contas. Queria voltar ainda para esse mundo do crime versus mundo intelectual. Eu anotei aqui, tem uma pequena... Vou ler algumas frasezinhas a respeito disso, que está no livro. Isso não é o que você escreveu, enfim, mas a história da... A máfia ridiculariza a vida intelectual, resume a pó por não alterar em nada a realidade imediata. Os escritores são céticos, contemplativos. E isso é uma coisa que não é só o cara do narcotráfico que tira sarro desse estudante. O próprio Juan Pablo também coloca em dúvida um pouco isso tudo. E daí o Juan Pablo diz assim, pensando nessa ideia bastante difundida, segundo a qual as pessoas cultas, especialmente os literatos, têm uma superioridade moral, quando, na verdade, nós, leitores, não procuramos na literatura nenhuma pauta para o nosso comportamento na realidade. Os escritores também não. A única coisa que nós, leitores e escritores, queremos é perpetuar um sistema hedonista, baseado na autocomplacência e no narcisismo. O verdadeiro leitor só quer saber de ler mais, e o escritor de escrever mais. E os acadêmicos são os piores. Somos os carniceiros que querem extrair um pouco de sentido existencial de toda essa merda. De certe. Pois é. Tem esse choque entre esses dois mundos. Está presente em todos os meus livros também. Foi uma coisa que eu percebi também, só falando agora de ninguém precisa acreditar em mim. Mas já na Festa no Covil, tinha aquela coisa do professor particular do menino, que era humilhado e ridiculizado pelo chefão do tráfico. Ele falava, você não sabe nada da realidade. E é um pouco o que acontece nesse livro. A ideia de que esse personagem, esse Juan Pablo, ele mora numa realidade que é a metáfora da... que se chama Torre de Cristal, aquele lugar dos literatos de marfim, aqueles literatos esquisitos. Eu sou o Leijo Proust. E não me envolvo com as questões pedestres da realidade. Eu só vou ficar lá lendo os grandes autores, os clássicos, etc. E uma incapacidade, que é o que acontece com o personagem Juan Pablo do romance, uma incapacidade para reagir diante de uma situação... Vamos falar, a realidade chega atropelando ele, e ele não consegue saber como reagir, e o único que ele pode fazer é pensar, porra, eu vou escrever um baita romance com esse material. Porque agora que... Ele estava escrevendo, teoricamente, um romance autobiográfico, mas era um tédio, porque não acontecia nada na vida dele. E agora que está acontecendo muita coisa, é quase um romance policial, agora dá para escrever um baita livro. Então, os que estamos doentes de literatura, somos assim, ou seja, você está passando por uma coisa, você só está pensando, nossa, posso utilizar isso. Você está lendo e também acontece a mesma coisa. Já muda totalmente a maneira de ler. Não é só lazer. Você está lendo e está pensando, nossa, o que aconteceu aqui? O que ele fez? Até você não achar a resposta, você não fica tranquilo. Você aprende alguma coisa que você, algum dia, vai utilizar. E quanto a essa frase rimbombante do narcisismo e tal, às vezes eu penso isso, às vezes não. Ou seja, tem dias que eu acho que sim, que realmente aqueles que, como eu falei, estamos doentes de literatura, o único que a gente quer é continuar lendo e continuar escrevendo, sem importar se isso tem uma repercussão na sociedade, se isso tem um valor para o nosso contexto. Mas, quando eu estou otimista, eu penso que não, que a literatura ainda tem um lugar na discussão, na sociedade, que podemos contribuir também para essa discussão. e, de fato, todos os meus livros, sem eu querer, no final das contas, acabam sendo muito políticos, acabam colocando neles questões do contexto, questões das problemáticas sociais, inclusive econômicas, políticas do México. E, como a realidade mexicana, por enquanto, é uma fonte inesgotável de desgrácias, segunda-feira não, mas, em geral, estou já me secando. É uma fonte inesgotável de questões mal resolvidas, de problemas que têm que ser atacados com agressividade e muito rápido. Então, para aqueles que estamos fazendo literatura ou arte em geral, eu acho que não é uma questão de compromisso, não é uma questão, não acredito na ideia do escritor comprometido, mas sim na ideia de que você pode entrar nessa discussão. Uma discussão política, você pode entrar desde o arte, desde a literatura. Eu lembrei de um episódio que eu não me lembro se foi no segundo ou no terceiro livro da trilogia que um ministro, alguém das relações exteriores daquele país que você nasceu, ele ligou para você e falou, você está falando muito mal do México. Aconteceu aqui. Agora dá para falar porque mudou um pessoal lá. isso aconteceu aqui há uns... quando eu morava aqui, em 2013, 2014, provavelmente, saiu uma manchete no Estadão onde eu falava na primeira capa já estava chamada. E aí, era uma entrevista sobre a situação política no México e ele não gostou, o cônsul, e ele me ligou. E ele fez uma ligação assim, meio amistosa, oi, tudo bem? Aí eu vi a entrevista, muito legal, viu? Falei, é? O bom é que a gente pode não pensar a mesma... igual, ele falou. Falei, lógico, a gente não é Coreia do Norte. Essa foi a minha resposta. Falei, é, não é. ainda tem liberdade para falar, não? Falei, não, tem. Falei, ah, não, só queria te falar, que eu li a matéria. É, mas isso acontece o tempo todo. Tem um, eu acho, uma ideia muito errada nas representações diplomáticas, de que, se você vai convidado para um festival, para uma feira do livro, não sei, é um país, você tem que falar bem do país, como se você fosse um agente turístico, ou de investimento, ou como se o fato de você chegar e conversar seriamente sobre os problemas do país não fosse uma amostra de civilização, que eu é, ou de fato é. Se eu falo mal do México, se eu coloco as questões que acho que têm que ser resolvidas, não é simplesmente por falar mal do México, é porque estou preocupado e porque acho que temos que discutir sobre essas questões. Mas tem uma percepção e uma ideia muito pobre, infelizmente, muito demorógica, da imagem que tem que projetar o país. Tem alguém aqui do consulado, aliás? Levanta a mãozinha. Tenho perguntas aqui por uma noite inteira, mas eu queria saber da plateia, se alguém quer fazer alguma pergunta para o Juan. Não tenho vergonha. Ali. eu não gosto de trabalhar com um projeto, entre aspas, narrativo, ou seja, não gosto de saber desde o começo, ou de fazer um planejamento do que vai ser esse romance. e eu sei que tem escritórios que falam que para escrever um romance você tem que saber perfeitamente o enredo, personagens, fazer uma ficha com as características dos personagens, ter tudo clarinho para você escrever. Para mim, isso não faz sentido, para mim, porque perderia a graça de escrever. Para mim, o interessante de escrever é encontrar a voz narrativa e depois ir encontrando no caminho o enredo e os personagens. Isso faz com que o processo seja muito complicado em termos de reescrita, porque, como eu não sei para onde vou, muitas vezes eu chego em um lugar que eu não gosto e então volto para o começo. Só que já não é um ponto zero, já teve algumas coisas que nessas primeiras páginas já surgiram, já surgiu um personagem, já surgiu alguma ideia. É um processo que eu chamo elegantemente de acumulação narrativa. Vou acumulando, mas não gosto de acumular planejando diante da parede em branco e fazendo esquemas, mapas, diagramas, não gosto disso, gosto de escrever. Escrever, escrever, escrever. E aí é um processo muito errático. Às vezes, por exemplo, eu escrevo muitas versões dos meus livros e só está piorando, de fato. o primeiro livro tinha seis versões, o segundo foi para nove, o terceiro foi para onze. Aí é tipo, também porque a exigência eu acho que vai ficando cada vez maior. E agora também está acontecendo que tem coisas que aparecem em um romance, eu acabo eliminando e voltam no seguinte livro. Por exemplo, o título do Ninguém Precisa Acreditar em Mim surgiu durante a escrita de Tevendo um Cachorro. Em uma das versões daquele romance, que não é a versão que está publicada, tinha um parágrafo muito absurdo, muito, muito absurdo, descrevia a rotina de um personagem, o que ele fazia no dia. E era tão absurdo que quando eu terminava saiu a frase não vou pedir lá a ninguém que me creia, ninguém precisa acreditar em mim. E quando eu escrevi essa frase, houve assim, alguma coisa me fez sentir que lá tinha uma coisa importante. Até apaguei a frase e guardei, falei, esse é o meu próximo livro. Eu tive esse palpite de que nessa frase estava tudo. E então esse livro começou do título. diferente de outros livros que o título, o livro estava terminado, não tinha título, mudei o título um monte de vezes, esse livro surgiu do título. Então, para mim, o interessante é descobrir o caminho para escrever o livro. O Cesar Aire, um escritor argentino que eu gosto muito, diz que, na verdade, essa é a graça da escrita, que, de fato, uma vez que você descobre qual é o caminho, já não tem sentido, inclusive, escrever o livro, porque já é só terminar, só continuar e terminar. E isso é chato, porque é trabalho, e trabalho chato. Então, é uma coisa assim, ah, eu já sei para onde vou, já sei, já passou a parte interessante, estimulante, de brigar para achar uma voz narrativa, de encontrar um enredo. Agora já é simplesmente continuar, é preencher as páginas que estão faltando. e isso já é um trabalho que não é tão legal. Não é. Mas, bom, faz parte. Eu fiquei muito feliz em várias partes, em vários trechos do livro, mas uma coisa que eu gostei muito é que você tem, assim, tem o machismo, tem o sexismo, tem o racista, e eu acho que essas são as questões de agora e elas um pouco estão rondando a cabeça dos autores. E aí tem a turma que diz, não, se você coloca um personagem que tem essas características, então, isso se projeta para o autor. E o outro dizendo, não, mas aí não pode, porque, afinal, as pessoas também são assim e tal. E você faz isso muito bem, em nenhum momento. não caiu na armadilha de higienizar a lama humana. Então, e também o quanto você vai... Que decisões você tem que tomar fazendo um romance contemporâneo? Porque, se você joga, por exemplo, um romance da década de 50, que eu li recentemente, as empregadas não tinham nome. Aí alguém falou, mas isso não dá para não ter hoje na literatura. e eu falei, bom, mas se passa na década de 50, elas não tinham nome mesmo. Então, eu acho que está uma bagunça, um pouco de como você se posiciona e o quanto você... Claro, você como autor não quer ser açoitado, por outro lado, uma literatura higienizada não serve para nada. E eu acho que um pouco a crítica também, também não sabe para onde vai. Você tem essa impressão... a crítica também tem que se modificar e olhar para essas questões que estão agora. Não sei se eles estão conseguindo avançar muito, sabe? Bom, o que acontece no romance, além do que a gente já falou, é que tem uma teoria e prática do humor, do humor e dos limites do humor, do politicamente correto, do que pode ser dito, do que não pode ser dito. e ela é colocada com temas muito sensíveis, que você já falou, homofobia, racismo, machismo. Num contexto, que era a Barcelona, nos anos 2004, 2005, quando a cidade estava bombando, estava na moda, tinha um monte de imigração, hoje também, mas não é tanto. Uma cidade com essa ideia da multiculturalidade, tudo mal resolvido, porque tudo era muito na aparência, tudo muito bonito. E até a publicidade da prefeitura da cidade, naquela época, era Barcelona Ponte Guapa, Poça do Guapa, Barcelona bonita, Barcelona linda. Era tudo isso, aparência. agora você rascava um pouquinho nessa aparência e você encontrava tudo aquilo, pobreza, desigualdade, racismo. E, de fato, essa é a Barcelona que Valentina narra. Ela faz a viagem com Juan Pablo e ela, muito rápido, fica totalmente desiludida do que acontece na vida dela. e, então, lógico, ela só pode contar a cidade desde a perspectiva de quem está passando por uma etapa muito delicada e muito crítica. Só pode narrar uma Barcelona longe dos estereotipos, da Barcelona turística. Ela só vai ver as coisas ruins da cidade. e é justamente esse contraste entre o olhar da Valentina e a ideia que se tem no mundo de Barcelona como cidade badalada, etc., o que me parecia interessante. E tem bastante risco, eu acho, no livro respeito do humor, porque tem piadas propositalmente desagradáveis que, já no primeiro capítulo, o título é Tudo Depende de Quem Conta a Piada. Para resumir, não é o mesmo se a piada conta a vítima ou se é o victimário. Não é a mesma coisa. e então esse jogo de perspectivas de quem está contando o quê, eu quero pensar que o leitor está ligado para isso, que não é uma perspectiva única que está dominando todo o romance, que tem um jogo de perspectivas e que vai ter personagem aí num romance que vai ser isso, machista, racista, mofóbico, etc., e que isso não quer dizer que eu seja o que eu estou pensando, que isso está bem, mas eu acho que a literatura, como você falou, tem que problematizar essas coisas, não podemos ficar só no politicamente correto. Se alguém se incomodar, eu entenderia, mas vamos lá, vamos falar, essa é a questão do humor, o humor pode ser problemático? Pode. O humor pode incomodar? Pode. O humor pode ser agressivo, pode ser ofensivo? Com certeza. Agora, dá para conversar sobre isso? E, a partir daí, chegar em algum ponto construtivo? Eu acho que sim. No final das contas, se fala muito dos limites do humor, é um discurso e uma discussão que tinha muito na Espanha, por exemplo, nos últimos anos, inclusive com humoristas e twitteiros indo para a prisão por causa de piadas. E, no final das contas, a grande pergunta é, inclusive quando uma piada é ruim e é inapropriada e é de um péssimo gosto, a grande pergunta é qual o efeito dessa piada, ou que teríamos que discutir como sociedade. E, logicamente, tem uma questão de que ela perpetua um sistema de valores que a gente não quer, uns estereotipos, uns clichês com os quais a gente não se sente identificada. E a questão lógica é que todo mundo acha, bom, todo mundo não, olha só, mas gostaríamos de pensar que todo mundo quer viver num mundo mais igualitário, mais tolerante, etc. E, às vezes, o humor aparece como uma ameaça. E eu me pergunto por que ninguém problematiza o uso que faz, por exemplo, também o drama dessas questões sensíveis. Às vezes, também o drama é muito manipulador. Como o drama utiliza os sentimentos das pessoas para tirar delas o pior. Por exemplo, o drama, o típico drama americano, tipo o filme de Clint Eastwood. O que faz Clint Eastwood? Tirar o pior de você, que é tipo vingança. qual é o sentido da justiça nos filmes dele? Você. Você pega a justiça, você vai e mata o violador, você vai e mata o cara que assassinou seu filhinho pequenino, que era lindo, precioso. Isso é uma manipulação terrível. Porque, no final das contas, está indo contra uma das questões mais importantes que temos como sociedade, ou teríamos que ter, que é o consenso do que de que temos um sistema de justiça, de que temos uma polícia, de que temos um sistema judiciário e que isso teria que funcionar. Para que não seja eu quem tem que matar a pessoa. Entendeu? Então, essa manipulação através do drama ninguém questiona, questiona o humor. Por quê? É uma boa pergunta. Não sei. Aproveitando que a questão foi para a recepção da obra, essa leitura, que leitura o leitor pode ter de um personagem machista ou criminoso, enfim. O teu primeiro livro, Festa no Covil, foi traduzido em diversos países, Alemanha, Romênia, Itália, França. Este aqui, ele começou, inclusive, nasceu de um prêmio muito importante do selo da editora Anagrama também. Imagino que isso vai projetar o livro também de uma forma maior ainda. Mas aí a pergunta é pelos leitores estrangeiros, o leitor que não é mexicano. Então, como que você percebe a recepção do livro no Brasil? Como a tua literatura é percebida, foi percebida na Alemanha? Não sei se você teve esse contato com o leitor ou, pelo menos, com resenhas. Como ela é recebida na Europa, por exemplo? E aqui, há uma diferença. Como os seus leitores de diferentes repertórios recebem tua obra? É muito engraçado porque tem a ver com a recepção que tem uma literatura, tem a ver com o conhecimento que tem esse país da sua tradição literária. No meu caso, não é só a tradição literária mexicana, senão que é a tradição literária latino-americana, que reivindico além da mexicana. Eu acho que a minha literatura, de repente, tem mais conexão com a literatura argentina ou uruguaia que com a mexicana, por exemplo. E, nesse contexto, eu gostaria de que os meus livros fossem lidos. Mas a tradição que eu tento reivindicar é uma tradição que vem do começo do século XX, de escritores que estavam muito influídos ou influenciados? Influenciados pela literatura pela literatura das vanguardas, teatro do absurdo, patafísica, dadaísmo, não tinha nada a ver com o que estava acontecendo com as literaturas nacionais, ou seja, novela da Revolução Mexicana, novela gaúchesca, na Argentina, as novelas indigenistas, no Equador, Peru, Bolívia. e continuo essa tradição por fora do que é mais conhecido no resto do mundo, que é a literatura do boom. García Márquez, Vargas Llosa, essa minha literatura acho que tem pouco a ver com a tradição do boom e tem mais a ver com a literatura marginal que vinha por fora dessa literatura. E o que acontece quando você publica um livro em inglês ou em alemão, e as referências que esse leitor tem são as referências do boom. Teve um caso muito engraçado que... O meu segundo romance é o Se Vivéssemos em Um Lugar Normal, que a Vanessa editou, ele tem um final muito absurdo. E, na verdade, o final é uma paródia do realismo mágico, propositalmente, tirando sarro do realismo mágico e da literatura fantástica. nos Estados Unidos eles acharam que eu era um novo representante do realismo mágico, ou seja, eles perderam a ironia. E tinha uma resenha super boa, ótima, no New York Times, que era meia página, mas totalmente errada. E aí é uma coisa muito esquisita, porque você fica feliz porque a resenha fala que o livro é muito bom, mas você acha que o cara não entendeu nada. ou seja, é bom pelas razões equivocadas. E isso acontece muito, o malentendido. Mas isso da perspectiva das críticas, que é o que você consegue chegar a ser. E também na Alemanha acontece a mesma coisa, porque eles têm muita influência do boom. Na França é diferente, porque aí tem maiores traduções de mais autores, e aí é mais fácil que a literatura viaje melhor. Mas eu não penso em um leitor quando escrevo, eu não penso, isso não vai ser compreendido no Brasil. Isso, leitor, não sei onde, não. Inclusive, esse romance tinha um risco muito grande, linguístico, como eu já falei, quando estava explicando a tradução do Sérgio. E, por exemplo, o meu editor francês, que tinha feito os meus três romances anteriores, ele não quis publicar porque achou que o livro não ia poder ser traduzido. ele falou, esse livro não pode ser traduzido. Agora, vai ser publicado por outra editora. Mas a editora que tinha publicado todos os meus livros falou, não dá para traduzir esse livro. É intraduzível. Mas, bom, eu acho que o escritor não pode ficar pensando nesses termos. Lógico que eu sempre reivindico pensar no leitor, num leitor que eu chamo leitor ideal. ideal no sentido de que teria uma cumplicidade entre você e esse leitor que você está imaginando e que é um processo que todos os escritores fazemos, que eu vou explicar de uma maneira muito simples. Se você coloca na primeira página um epígrafe em francês, você já está falando aí que tipo de leitor você quer para o seu livro. senão você coloca traduzido. E se você coloca também citações em grego, aí você está colocando claramente dois leitores. O tipo de leitor que é, dois. Editora feliz. Está sinalizando já o tipo de leitor que você imagina. Se você coloca numa descrição aquele céu era um céu de Monet. Quem? Agora tem Google, não é? Todo mundo pode ir lá rapidinho procurar as coisas. Mas você vai criando com a narrativa uma imagem desse leitor. E esse leitor é o cara que você acha que vai poder curtir entender ou curtir entendendo e entender curtindo o livro na medida em que você o escreveu. É como se fosse um espelho, o leitor e você. E essa cumplicidade para mim é o que completa a literatura. Sem leitor não tem literatura. E eu sei que muitos escritores falam que não pensam nunca no leitor, como se isso fosse dito num sentido negativo de que se você pensa no leitor é porque você quer vender, você quer fazer um best-seller. Não, você não está pensando em termos de mercado, você está pensando em termos de quem é aquele que está do outro lado, porque se não tem ninguém, não tem literatura. Se você está sozinho, não tem literatura. Literatura é um processo de comunicação. E o próprio best-seller, quem não quer ser um best-seller? Precisa ser desvinculada entre boa e má literatura, porque tem uma coisa que o autor quer é vender, é ter leitores. Autor quer pagar as contas. Eu queria pedir licença para vocês dois, eu tenho uma pergunta para o Sérgio, ali o nosso grande tradutor, será que tem um microfone para ele? Não. Aqui. É um trecho, um pouco voltando para aquela questão das decisões que a gente tem que tomar, com as palavras que estão todas muito sensíveis e as discussões que têm argumentos que, às vezes, eles não são exatamente... Eles são reproduzidos, mas eles não são checados. Então, o Molina traduziu um pedacinho, eu peguei um pedacinho aqui do livro, ele diz assim, na tradução, acho que entendi por que Juan Pablo encasquetou de vir morar nesse bairro quando tinha opções mais baratas. Aí ele diz, tá, 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 tá. Aí ele... Um trechinho final que é o que interessa, a menos que ele quisesse evitar aquelas ruas cheias de marroquinos e equatorianos, de mulatos dominicanos e mulheres de véu. aqueles açougues halal e aqueles salões afro. Essa é a tradução. E, quando eu li esse trecho, eu pensei, bom, se o Molina não fosse Molina, ele talvez tivesse traduzido assim. A menos que ele quisesse evitar aquelas ruas cheias de marroquinos e equatorianos, de homens afrodescendentes da República Dominicana, que aí quebrou, quebrou o parágrafo. Então, eu digo assim, porque essa é uma decisão, são decisões que o autor tem que tomar, é uma crítica que o leitor, quando pega o livro, tem que fazer, e você, como tradutor, também fica ali pensando quanto você vai... Que palavra você vai usar? Porque agora as repercussões são muitas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse trecho, porque a palavra mulata está na discussão muito... assim, a gente já parou um pouco, mas todo mundo já tem uma opinião sobre isso. Eu não poderia usar a palavra mulata, porque não sei se todo mundo sabe disso, porque não pode. Quando a gente traduz, vai muito na etimologia. Mulata vem de mula, porque é mestiço, não é? É uma palavra feia, muito feia, muito mal vista, mas ela circula, quer dizer, e ela é assumida pelas próprias pessoas. Eu não tenho pudor de usar a palavra se ela está circulando. Se daqui a 20 anos ela realmente for banida do nosso vocabulário, aí eu teria uma decisão complicada, porque eu teria que me afastar da posição que o Juan Pablo assumiu ao escrever o livro. Na verdade, eu me colei na postura que ele tinha, essa postura que... Vamos falar sem meias palavras e falar como a gente fala mesmo. A gente não para para pensar, falar, o que eu vou dizer agora? Vou usar afrodescendente de... Enfim, não chamar de baixinho, chamar de... Enfim, Baixa estatura? Estatura desprivilegiada na altura. Desprivilegiada na altitude. Essa é a brincadeira que a gente vive fazendo de como a gente falaria se usasse o vocabulário politicamente correto. O próprio romance dá a chave disso. Agora, ele poderia... O Juan Pablo, provavelmente, em algum momento, ele vai fazer a paródia do politicamente correto e vão sair essas barbaridades. E aí a gente traduz desse jeito, com a chave que ele está propondo, ou ele ou outro autor que faça isso. Eu já não lembro qual livro, mas eu já peguei coisas do tipo em que o autor propositadamente usa uma linguagem politicamente correta e a gente transpõe e faz uma coisa que seja igualmente ridícula. Agora, a gente está, na verdade, num momento de transição. É complicado pensar também os limites disso. Não nesse caso. Nesse caso, eu nem parei para pensar. Eu sei que a palavra não é... Ela é mal vista por alguns coletivos e que preferem que não se usem, mas eu não parei para pensar nisso, porque ela estava lá em espanhol, o mesmo problema. mas em alguns casos pode acontecer. Que tem uma circulação diferente as palavras, um peso diferente no campo cultural de origem e de chegada. E aí, sei lá, conversa um pouco com o editor, conversa com o autor quando é possível e tenta chegar em algum consenso. Você disse que o livro foi difícil de traduzir. pode falar um pouco. Foi, acho que talvez um dos livros mais difíceis de traduzir. Eu lembro, acho que teve um que foi quase tão difícil como esse, mas era, sei lá, tinha 70 páginas, que é o Los Cachorros do Vargas Llosa, porque ele faz um jogo com tempos verbais e também com níveis de linguagem. mas acho que tirando Los Cachorros, esse foi o mais complicado de traduzir. Teve um momento em que eu cheguei a pensar em desistir, como o teu editor francês, porque eu falava, bom, qualquer coisa que eu faça aqui vai ficar ruim. O meu fantasma era esse. Fala, bom, o Campaulo escreveu um livro maravilhoso e vai chegar em português e vai ficar uma porcaria. O que eu vou fazer? Todo mundo vai cair de pau no tradutor. Olha o que ele fez, ele encheu de boludo, deixei sem tradução algumas palavras que fazem a diferença desses dialetos. O espanhol, o portenho, o espanhol da Argentina, um pouquinho do catalão, mas muita coisa se perdeu, mas eu tinha que deixar algumas marcas. E aí ficaram lá um monte de palavrinhas em espanhol que vocês vão aprender, vão ampliar seu vocabulário de todas as traduções possíveis para babá, em todo o contexto latino-americano e ibérico. Mas, enfim, tem coisas que se perderam no caminho. Certamente, muitas piadas linguísticas que funcionam em espanhol são impossíveis de traduzir, seja para o português ou para qualquer língua. De traduzir ou de recriar, não tem como recriar. É um romance transnacional pesado, assim, porque não... Assim, não dá, hein? Sacaninho. O que o Jorge Ralde falou para você alguma coisa a respeito? Não. Você contou para mim. Então, eu acho que... Como não? Você me... Como estou falando, mas cagaste a todos os tradutores? Ah, sim. Ele me disse que todos os meus tradutores iam me odiar. É verdade. Ele falou isso, mas... Ainda não, talvez depois da segunda. precisa mais trabalho. Precisa mais trabalho para chegar nessas soluções. Inclusive, traduzir para o português é uma coisa, mas traduzir para o inglês, por exemplo, que é uma língua mais distante, aí vai ser pior. Enquanto mais distante seja a língua, pior será. Mas, respeito das palavras e das frases, eu acho que uma das questões do que está acontecendo é que estamos num mundo da literalidade. Todo mundo quer entender as coisas só na superfície, sem ler atentamente, ver o contexto, quem falou isso, porque... Vou contar uma história muito absurda. Na semana passada, quando teve o jogo do México contra a Alemanha, que o México ganhou, gloriosamente, o último, né? nessa Copa. É, teve um... O último antes das oitavas. Daí, teve um amigo, escritor de Barcelona, que me falou, escuta, estou escrevendo uma série de colunas para o jornal onde eu vou assistir o jogo com pessoas do país, seja em um bar, seja em casa deles, e tal, e eu queria ver se posso assistir o jogo do México com você. Falei, olha, estou sozinho em casa com o meu filho e um amigo mexicano. Acho que não vai ter muito ambiente, porque além, a gente vai estar muito nervoso, se quiser vir, se topa, vai ter tequila, mezcal, cerveja, pode vir. ele veio. Aí ele veio escrever a matéria e quando o México anotou, eu tuitei, tuitei, um gol, alemães, hijos de la chingada, que é como dizia alemães, filhos da puta. Mas esse hijos de la chingada não fala dos alemães. Se você é mexicano, você sabe que esse hijos de la chingada está separado dos alemães. É uma expressão de raiva contida e de repente sai. Não é um insulto para os alemães. Twitter, mundo, Twitter. Parece um cara que começou a me twittar loucamente, me acusando de racismo contra os alemães. Ou seja, para começar, vamos ver, um mexicano racista contra os alemães. Já daí está tudo muito estranho. Para mim, pelo menos, eu não entendi. Ele te descobriu, eu sempre soube. assim, puta, ou seja, uma coisa muito esquisita. Aí está... Aí fui dar uma sondada no timeline dele. Cara, tinha um monte de artigo antisemita. O cara era um cara que morava em uma cidadezinha em Catalunha e tinha um jornal de extrema-direita, para falar a verdade. Aí ele começou a me acusar de racismo. Um cara racista acusando-me de racismo contra os alemães. e pensei... E ele achava que eu tinha ofendido os alemães. Pensei, o cara, para começar, não sabe como falamos espanhol no México, ele não sabe o que significa esse insulto, não sabe como a gente utiliza esse insulto, e ele tem ainda assim a cara de vir me acusar de racista. Nem respondi, lógico, eu nunca respondo a esses caras. Acabei bloqueando porque cansei. mas esse é o nível da discussão, a literalidade. E nem sempre as coisas podem ser lidas nesse nível. Tem que ir além disso. E quando você utiliza uma palavra, você não está sendo ingênuo a respeito dessa palavra. O escritor está muito alerta das palavras que está utilizando. Não tem nada inocente nesse adjetivo que você escolheu. Você escolheu por alguma ação. e você muda às vezes porque percebe não, vou mudar. Então, mas você imagina outra vez voltando para o leitor que o leitor vai ler realmente, você pressupõe que tem um leitor inteligente do outro lado e que vai entender o contexto como está dito, quem falou isso, etc. Não. Exatamente. Eu sou uma palavra de um jeito simplesmente porque é muito comum no México. Não está problematizado esse termo. Então, ela fala inocentemente, fala assim, mas isso fala alguma coisa, isso diz alguma coisa, não só sobre a Valentina, também sobre o México. De que essa discussão não aconteceu. Ninguém problematizou essa palavra ainda. também está escrevendo para ela. É, mas a questão é essa, ou seja, se você coloca umas coisas, você está deixando aí, não só os seus prejuízos, seus contradições, preconceitos, desculpa, preconceitos, contradições, etc., também os da a sua sociedade, os dos personagens e, digamos, as sociedades que eles representam. E você, como escritor, imagina que o leitor, nessa comunicação que é a literatura, vai poder interpretar isso. Pode ser problemático? Pode. Tem um risco? Tem um risco. Tem um risco. Agora, tem literatura sem risco? É chato, não é? Isso que você está falando, você deu uma entrevista lá em 2012, falando que o escritor não pode mais ser ingênuo. Tem a ver com isso ou não? Sim. Naquela época, eu falava disso a respeito da formação do escritor. Ou seja, o escritor não pode ser ingênuo em termos de ele achar que dá para escrever sem ter lido um monte, por exemplo. Hoje, eu estou na oficina, a aula e tal, tem um monte de pessoas querendo escrever que não gostam de ler. É um fenômeno estranhíssimo. Assim, chegam, eles acham que são geniais, aí você começa a conversar com eles, o que eles gostam de ler. Ah, que não gostam de ler. Você não gosta de ler, você quer escrever? É, não, é que eu gosto de escrever mesmo. Ler, não. Cara, está tudo errado. E eles acham mesmo que eles podem escrever, que são duas coisas separadas. Gostar de ler, gostar de escrever são duas coisas diferentes. e eu acho que, em termos de desenvolvimento da história da literatura, chegamos em uma época, há uns 10, 15 anos, com esse auge da metaliteratura, da autoficção, etc., que chegou, vamos falar, uma espécie de rua sem saída, em termos da hiperliteralização. agora estamos tentando fazer uma coisa diferente depois disso, mas não podemos ser inocentes, ou seja, para escrever alguma coisa medianamente interessante, você tem que ter um profundo conhecimento da história, da sua tradição literária, e também conhecimentos técnicos, de como se escreve. Não dá para escrever assim, eu sou genial, e vou escrever as minhas experiências. um estudante de neurociência, agora foi, eu pego um pouco do... Censura, censura. Censura. Conheci hoje um estudante de neurociência que estava falando sobre a neuroliteratura de redes neurais que só são capazes de acontecer com a leitura da literatura, não é qualquer texto, literatura. Existe um projeto chamado Neurodante, que está pesquisando esse tipo de rede neural, que é incrível, e aí, quando alguém quer escrever e não quer ler, ele está se poupando, ele está reduzindo a sua rede neural para escrever. Mas esse é nacional, brasileiro? essa pesquisa? Ele está estudando... Não, a pesquisa, tem um braço dessa pesquisa na USP, esse menino é da neurociência, conheci ele em uma aula de psicanálise e literatura, ele estava juntando as duas coisas, a neurociência com a psicanálise, procurando uma equivalência da psicanálise com a neurociência, a neurociência realmente está muito à frente, a psicanálise vai atrás. e isso se vê em uma ressonância magnética. Eu soube pela direção, que vamos ser expulsos, que acabou o nosso tempo, os livros do Juan estão disponíveis ali e ele vai assinar os livros. E que pena, vontade de conversar muito mais. Um chorinho, chorinho, chorinho. Uma última questão? Eu ouvi recentemente uma fala que me deixou bem intrigada, mas eu não sou da área, eu nunca tinha pensado sobre isso. Estou colocando para ver se você conversa um pouco. Que as artes plásticas, a pintura, por exemplo, ela evoluiu muito. Então, o que se pinta hoje ou o que se vê em uma exposição de artes plásticas é muito diferente do que se vê, por exemplo, em uma exposição de 1800, 1900, os renascentistas pintavam de outro jeito. Mas que a literatura pouco mudou. Sem querer falar que a gente deveria esquecer os clássicos, não se trata disso, mas, de repente, a literatura está colocada muito em caixas, os gêneros. Assim, se falasse um pouco sobre isso. O que acontece é que os materiais são diferentes e a literatura tem um grande limite chamado sintaxe. sintaxe. E você pode ir contra a sintaxe, já fizemos, literatura experimental, já fizemos escritura automática, não dá certo. São coisas muito chatas, ou seja, provavelmente são exercícios muito legais de escrever, mas ninguém pode ler. e a pintura e a música, eu concordo, são artes muito mais livres no sentido de que esses limites existem também, mas são muito mais amplos. Nós temos a linguagem, o nosso material é a linguagem, e nós trabalhamos com a sintaxe, e isso é uma diferença importante, mas eu não concordo com a literatura mesmo, até porque os procedimentos narrativos mudaram muito, ou seja, voltando à ideia da ingenuidade, eu não acredito, por exemplo, na Espanha, como muitos escritores continuam escrevendo como se fosse o século XIX mesmo. Esse costumbrismo espanhol, essa literatura realista, descrição, descrição, e tentar registrar oralidade, é muito chato. E se Balzac e na Espanha a Galdós já fez tão bem, a gente não vai competir com Balzac, não dá, a gente escreve de outro jeito, a gente tem que utilizar outras estratégias, e, por exemplo, esse romance O Ninguém Precisa Acreditar Em Mim, na verdade, tecnicamente, é um experimento com a Elipse, ou seja, em termos narrativos, o mais importante do romance é o que é contado e o que não é contado, os vazios narrativos, aquelas coisas que não são contadas, e que não são contadas não só para manter um suspenso, não só para criar uma intriga, e, como falou a Andrea, para você querer continuar lendo, se não também porque tem uma questão conceptual por trás disso, e que tem a ver com o que a gente nunca sabe, ou seja, o que não pode ser contado porque a gente não sabe, e que tem a ver com o que acontece no México. Dentro de todas essas questões da violência e dos fenômenos que aconteceram no México nos últimos anos, por exemplo, um deles muito conhecido foi o caso dos 43 desaparecidos, e a versão oficial do governo mexicano era tão inverossímil, estava tão mal escrita, vamos falar, em termos narrativos, não tinha lógica narrativa, que não é o único caso, tem bastantes casos parecidos daquilo que não é contado, de todos esses vazios que temos os cidadãos e daquilo que nunca saberemos que foi que aconteceu, e eu queria colocar isso no livro e brincar um pouco com a frustração do leitor, porque a frustração do cidadão, o cidadão que nunca sabe o que está acontecendo, o cidadão que é o... entre essa rede de governos corruptos, e criminais, e redes criminais, eles têm uns sistemas de controle da informação, estou parecendo muito paranoico, mas é a verdade, que você, no final das contas, não sabe o que aconteceu, o que chega para você é uma versão totalmente censurada, preparada para consumo, e eu acho que esse livro, em termos, por uma parte técnica, ideológicos, políticos, tem a ver com a ideia de que no México hoje, infelizmente, as histórias não são mal contadas por parte de quem tem que dar explicações, e então, desde o meu ponto de vista, nós, os narradores mexicanos, também temos um jeito de refletir isso, que é contar mal ou contar de maneira incompleta as nossas histórias. Viva México! Viva! Segunda-feira! Aplausos! 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 Aplausos!